Alunos, voltamos para mais uma aula falando sobre redes de computadores e agora falando sobre o termo cliente-servidor. Observa, só para dar um exemplo, a internet é considerada um exemplo de rede cliente-servidor. Embora, é claro, existam outras redes que também podem ter a mesma especificação técnica, isto é, serem consideradas redes cliente-servidor, o que eu estou te dizendo é que a internet, por conceito teórico, a nossa rede mundial de computadores, ela é baseada no conceito cliente-servidor. E por que isso acontece? Bem, o termo servidor se refere àquele computador que numa rede tem a função de oferecer algum tipo de serviço, oferecer, controlar, gerenciar, armazenar recursos nessa rede. Observa a ideia, o termo servidor se refere ao computador que oferece algum tipo de serviço na rede. E a contrapartida disso é o termo cliente ou computador-cliente. O computador-cliente é aquele que se ocupa dos serviços que são oferecidos por um servidor. Então, na relação cliente-servidor, o servidor é o computador que oferece o serviço. E o cliente é o computador que se ocupa do serviço que está sendo oferecido pelo computador-servidor. Um exemplo prático para que você possa entender isso, principalmente em relação à internet. Quando você está acessando uma página da web, uma simples página da web, os dados dessa página da web que você acessa no seu computador de casa, estão armazenados lá em um servidor, que é um servidor web, um servidor, um computador que armazena páginas da web. Quando você digita o endereço para acessar essa página da web no seu computador, o seu computador de casa é o computador-cliente, que está solicitando acessar um recurso, quer dizer, aquela página da web, que está armazenada lá em um servidor. Esse servidor recebe a sua solicitação de acesso a essa página da web, e ele dá como resposta a página da web que você deseja acessar. E aí você recebe, adivindo lá do servidor, a página da web aqui no seu computador. Então, quando você acessa uma simples página da web, o seu computador é um computador-cliente, porque ele está se ocupando de um serviço que está sendo oferecido por um servidor. Nesse caso, um servidor web que armazena páginas da web e dá respostas para as pessoas que solicitam acesso a essa página da web. Essa relação é muito importante saber e entender na internet. Então, se uma prova de concurso solicitar a internet é considerada uma rede cliente-servidor, isso está correto. Cliente é o computador que se ocupa de um serviço numa rede que está sendo oferecido por um outro computador chamado servidor. Então, o servidor é aquele que oferece o serviço, que controla o serviço, e o cliente é aquele que se ocupa do serviço oferecido pelo servidor. E claro que isso não é só para a página da web. Quando você envia e recebe um e-mail, você está enviando esse e-mail para os servidores. Esses servidores é que vão se encarregar de enviar essa mensagem lá para o servidor de destino, que finalmente vai ficar armazenada a mensagem de e-mail e o teu amigo que tu enviou a mensagem de e-mail vai acessar a sua caixa postal para solicitar o recebimento dessa mensagem de e-mail. Então, envia o recebimento de mensagens de e-mail, acesso às redes sociais, acesso a serviços de mensagens instantâneas, acesso a páginas da web. Quer dizer, os diversos recursos que utilizamos hoje na internet, esses recursos estão sendo oferecidos por computadores chamados servidores. E os nossos computadores são os clientes, aqueles que se ocupam dos serviços oferecidos pelos servidores. Não esquece, então, internet é considerada um exemplo de rede cliente-servidor. Certo, pessoal? É isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo sobre redes e internet. Não perca! Bons estudos!